Preambulo da DUDH. Na parte final do preâmbulo são discutidas as formas de implementação dos direitos humanos que deverá ocorrer pela adoção de medidas nacionais e internacionais de proteção e por intermédio da educação em direitos humanos. Agora, portanto, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, esforce-se por meio do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios países membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.